Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Posso meu fome e a tua vida, ó aleluia, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta copa. E me levar até o céu. Já ficou de terremoto. Mento forte que esse tempo já passou. Já vivi tantos espelhos, mas a tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao dar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro. No teu colo, ó Maldíssimo. Não há perro, ó Maldíssimo. Que se passem diante da sua voz. Não há doenças. Que se passem diante de nós. E a tempestade se acalma. Que se passem diante de nós. E a tempestade se acalma. Que se passem diante de nós. Quem pode adorar. Quem pode exaltar. Bereich. Ele está aqui. Quem pode adorar. ja Não há doenças. Canta, nem a porta, e se peste diante da sua voz Ou não, não adoeçais, não tem paz E a tempestade se acaba na rosa dele Tudo criou, pois tua palavra, a tua palavra é tudo Ou ela é pura, é tudo para os que devem crer Não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem para só beber a mar Que se fechem diante da sua voz, não adoeçais Não tem paz, não tem paz Que se fechem diante da sua voz E a tempestade, ela já se acabou Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra tem baixinho E eu termino agora Levante a sua mão pro céu por um minuto Tem que adorar Para de reclamar Só engrandecer Pra vitória aparecer Mas se tu se dispuser E em qualquer momento tu me adorar No piscar de olhos Este vento vai Glória a Deus Glória a Deus Você pode adorar? Aleluia Nós vamos ouvir a palavra de Deus Quero convidar aqui